Um beijo em você eu quero dar Saudade pesa no meu coração Eu ando louco, alucinado Muito doido, apaixonado por você E é pena que esse amor Não posso mais ficar E é pena que esse amor Não vai poder se eternizar Então diga que valeu Nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor não valeu demais E é pena Ficou pra trás Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou comigo Faz tanto tempo que você mudou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Minha linda flor Um beijo em você eu quero dar Saudade pesa no meu coração Eu ando louco, alucinado Muito doido, apaixonado por você Eu ando louco, alucinado por você E é pena que esse amor Que não possa mais ficar E é pena que esse amor Não vai poder se eternizar Então diga que valeu E o nosso amor valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Há um dia que valeu E o nosso amor valeu demais Quem pena Ficou pra trás E o nosso amor valeu E o nosso amor valeu Valeu pessoal Valeu